Crianças e adolescentes do bairro Morumbi estão ganhando uma nova perspectiva de vida através da música. Nessa turma do projeto Música e Cidadania, cerca de 15 crianças, entre 9 e 15 anos, aprendem a tocar algum instrumento. O projeto foi desenvolvido pela Polícia Militar em parceria com ONGs e Institutos Sociais na região do Morumbi, há 5 anos. Aos 15 anos, Marcos Vinícius é um veterano na turma. Tocar trombone não passava pela cabeça do adolescente há 3 anos, quando ingressou no projeto. Hoje, ele não imagina a vida sem a música. Não tem como eu explicar, porque isso aqui é muito bom. Eu amo isso aqui demais. Caroline tem menos experiência do que o colega. Está há apenas um ano no projeto. Mas o talento já está sendo aprimorado no trompete. Mesmo com apenas 10 anos, ela já está entre as melhores alunas da turma. Quando eu cheguei aqui na unidade, eu não tinha ideia como segurar, mas com a ajuda dos professores, eu fui aprendendo e pretendo melhorar. A administradora do instituto, onde o projeto está sendo executado, lembra que as aulas têm transformado a vida de várias crianças e adolescentes. Atualmente, 30 meninos e meninas fazem aulas práticas de música e outros 70 estão na teórica. O projeto, desde que ele começou, a gente viu muita mudança na vida das crianças, nas personalidades, atitudes, os pais comentando que eles melhoraram em casa. O sargento, responsável por ministrar as aulas, explica que a relação da polícia com a comunidade mudou após o projeto. Além disso, já foi possível garimpar talentos que estão seguindo outros rumos na música. O talento existe e só precisa ser lapidado. Encerramos 2014 com quase 200 alunos e desses 200 alunos, 20 deles já ingressaram no Conservatório Estadual de Música de Uberlândia. A expectativa da polícia militar é expandir o projeto Música e Cidadania, levando as aulas a outros bairros da cidade. Cada vez mais crianças têm acesso a esse projeto e com isso está sendo estudado a proposta de levar esse projeto para mais bairros.